Acabo de receber a notícia de que Rubens Novaes, presidente do Banco do Brasil, pediu demissão. Tenho a dizer o seguinte sobre a sua atuação à frente do Banco do Brasil e pelas declarações que deu, inclusive na reunião do dia 22 de abril. É uma pena que a minha memória seja tão boa e a sua, pelo visto, não. Porque ali o senhor disse, por exemplo, que a pandemia estava dominada. Já vai tarde. Não deveria nem ter assumido. Esse senhor andou tendo um comportamento muito ruim à frente da presidência do Banco do Brasil. Embora tenha um discurso liberal, o que encanta muita gente, mas é um discurso liberal atrasado. É o que eu chamo de discurso liberal sinca-xambó. Coisa passadista. Então, na reunião do dia 22 de abril, teve um comportamento detestável, falando, aliás, além daquilo que era do seu pecúlio, como se dizia na minha terra, daquilo que dizia a respeito, falando que tudo indicava que a pandemia, 22 de abril, já estava em declínio, já estava acabando. Até o general Braga Neto disse, não, depois eu surpasso meu gabinete que eu lhe mostro alguns números. Mas ele, assim, muito, assim, né, é, e teve um momento notável ali, né, que ele, é, ele era a favor da privatização do Banco do Brasil. Não, digamos que eu seja também. Mas, dentro daquela reunião, tudo ali era tão indecoroso, né, teve um momento que o Paulo Guedes disse, referindo-se aos presentes, e um pouco ali, falando com o, acho que com o general Braga Neto, também com o presidente, aí disse o Paulo Guedes, com aquele desassombro, o senhor notou que na Caixa, no BNDES, que são nossos, a gente faz o que a gente quer, né, agora, no Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada. Então, e tem um liberal lá, disse o Paulo Guedes, então, tem que vender essa, eu vou melhorar a fala do Paulo Guedes, essa zorra logo, ele usou a outra palavra, como é com P, assim, patrimônio público, tem que vender essa zorra logo. E o Rubens Novais ficou calado. Tomou outras decisões, como, por exemplo, o uso de verba publicitária do Banco do Brasil, né, o mau uso. Não sei quem vai para o lugar. Sei que não estava bem como está. Acho que se deveria escolher alguém que tivesse ali, de carreira do Banco do Brasil, e que conhecesse, respeitasse o banco, e se, independentemente do que se venha a fazer com o banco, se um dia for privatizar, se um dia se vender uma parte das ações, não interessa. A instituição precisa ser presidida por quem a respeite. Não é mesmo? E, afinal de contas, patrimônio público. Olha o Banco do Brasil defendendo que uma instituição com este peso apareça associada a delinquentes. Vamos lá, rapidamente. Isso, Reinaldo. O Banco do Brasil apresentou uma grava ao Tribunal de Contas da União, pedindo que a corte reveja a proibição imposta sobre parte da publicidade da estatal na internet. A decisão do ministro Bruno Dantas foi tomada após a revelação de que o banco estava anunciando em um site que publica fake news. O Banco do Brasil argumenta que está tendo prejuízo com a proibição e quer que o caso seja levado à análise do plenário. Isso, aparece lá associado a um bando de vagabundo, é isso? Ah, já que tem trânsito, o Banco do Brasil é bom, não é isso? Vocês lembram que o Banco do Brasil havia suspendido, não é suspenso não, suspendido, o verbo abundante. Foi suspenso, tinha suspendido. Tinha suspendido a propaganda nesses sites e voltou a fazer a pedido do Caluxo, né? Esse grande pensador da república.